E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Demolidor. Pessoal, seguinte, a gente volta em Assassin's Creed 3, já iniciando o quarto episódio da sequência tomando os fortes do castelo do jogo, quer dizer, castelo não, mano. Vamos lá, galera, vamos dentro do castelo, a gente vai tomar o castelo, é tipo de castelo. Enfim, vamos lá, galera, vamos detonar, mano. Vou pegar, vou fazer o seguinte, esse episódio, galera, a gente vai tomar os dois últimos fortes que estão restando aí, né? E no próximo episódio, a gente vai zerar o jogo, tá? Vamos fazer o episódio final do jogo, eu só não fiz ainda por causa dos fortes, muito legal você tomar os fortes e tal. Sem gramas de recompensa, bacana, enfim. Então, let's go, galera, vamos detonar, mas eu já peço, deixa aquele gostei aí, meu amigão, meu amigona, descarrega o gostei. Se inscreva no nosso canal e ativa aqui embaixo que você não tem. Por favor, galera, ativa o sino e segue junto com a gente detonando, let's go, vamos lá aí, ó. Tô aqui sempre no meu café, pra quem não sabe, eu adoro café. Café com leite, na verdade, né? Na verdade, é mais café do que leite, né? Eu ponho um pouquinho só de café, né? E o restante é mais leite, é tipo aquele café com leite bem forte, né? Beleza, vamos lá, então. Deixa eu ver aqui no mapa. Onde é que é, né? O outro, o sino, opa. O outro é aqui, ó. Então, acho que é um mapa difícil. Aqui, ó. Aqui é mais ou menos aqui. É na missão da fazenda. Acho que é mais ou menos aqui, por ali. O outro é lá em cima. Caraca, mas esse jogo é muito bom, mano. É, meu querido, como é que eu sou um cavalo? Caralho, mano. Nossa, é que eu matei o bicho, mano. Nossa, mano, a pontaria tá foda, aí, mano. Calma. Foi sem querer, mano. É porque quando você é a mira, você... Deixa eu chamar o cavalo. A pita de cavalo. Ah, beleza. Nossa, tem que trocar. Nossa, o gráfico aqui é bem primitivo, né? Mas é bacana. Eu gostei do gráfico, mano. Tem certos lugares que você não pode, né, entrar. Ah, esse jogo é muito bom, mano. Tchau, meus queridos. O objetivo hoje é só invadir o forte, galera. E é o que eu vou fazer. Eu só lembrar onde é que é. É esse forte. Vou botar que a região é pra cá, né? Mas é pra cá, sim. Eu lembro. Eu lembro do mapa, né? Então, eu só não sei exatamente aonde. Mas chegando lá, a gente vai descobrir. Com certeza vai ser bem perto. Se não for ali, a gente vai descobrir a região, galera. Eu acho que é... Tô fazendo isso pra ver onde é que é. Pra ver se aparece o forte. Acho que é por aqui. O que é que é? Tchau, tchau. 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 Sai, 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 sai. Beleza. Beleza, deixa eu ver aqui no mapa. Tá, tem um aqui, né? Aqui em cima. A gente tá até perto dele, mano. O outro... Ele tá mais ou menos aqui, ó. Acredito eu que esteja mais ou menos aqui. Vamos lá, então, nessa região, galera. Vai, cavalo. Eita, lasqueira. Eita, asqueira. Aê! Achamos. Principalmente vai ser um pouco difícil. Nossa, mano. Meu Deus. Vamos lá, hein? Vamos ver se até aqui eu consigo... Eu tenho que destruir a pólvora, né? E também destruir... E a bandeira, né? Aí acabou. Não precisa, na verdade, nem... Muita coisa. É só você... Vamos lá, vamos lá. Tá bom. Tá? Beleza! 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 Break the bastard down! Come on! I've got a clear shot! I've got a clear shot! We'll get the shot! We'll go! Now we've already killed him! No way! No way! You're in my position, squint Capitão! My deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? eu entrei no castelo matando o líder mano aí foi top agora é só arranhar a bandeira mano acabou líder morto é a pólvora né é toda destruída agora é só arranhar a bandeira ae boa garoto só falta um forte hein galera vamos lá dar sequência e fazer ele agora ele passa o vídeo ó vamos zerar o jogo hein mano vale a pena zerar esse jogo é muito bom aí depois galera a gente vai continuar a franquia assassino squid tá como eu falei no último vídeo assassino squid a gente vai fazer bem intercalando né aí olha vai ser assassino squid o valor a outra hora vai ser o próximo que a gente vai pegar né cara que bom que bom cara que jogasse muito bom beleza baixa a bandeira lembrando também que eles não são meus aliados né o cona é aliado de ninguém né é verdade né essa é a merda o cara mano o cara toma uma coisa que não é dele né mano digamos assim por dizer ó cara tô admirando a paisagem mano foi mal gente beleza agora o outro é bem aqui em cima né até marcação aqui forte tempo eu acho que isso aqui vai ser difícil hein beleza vamos lá agora eu vou é deixa eu ver aqui eu preciso comprar mais bombas de fumaça né beleza 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 seria bom passar numa loja deixa eu ver é onde é que eu posso comprar isso mano o sol e foi mal galera eu confundo muito os meninos tá é porque a nossa mas o menor que horrível tá nossa eu vou ter que ver porque esse negócio da bomba é muito bom cara você já entra é de repente tem uns cara ali mano acho que eu vou tentar com ele o 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 Não consigo achar coisas aqui, mano, tá, balas, nada, né, mano, caraca, tudo bem, vamos lá, no caminho a gente consegue, de repente, alguma coisa, o caminho é longe, mano, é mil trezentos e tantos metros, não é mais uma tempestade, mano, o que eu acho legal do jogo, quer dizer, a falha do jogo que eu acho engraçada, é que, mesmo a tempestade e tal, você, o cavalo não tem nenhuma expressão, tipo, de medo, entendeu, cara, sendo sincero, eu já, na situação que tá, eu acho que eu ficaria com medo da tempestade, que não ficaria, mano, é, tipo, muito, explode tudo e tal, Acho que eu tô entrando numa área que não é, não sou muito bem-vindo, meu Deus, não mesmo, caralho, mano, onde é que eu tô? Ah, o urso tava dormindo, mano, sol, ele não volta pra lá, seu soninho, Ah, o urso bebê, Caralho, mano, Eu tô na toca do urso, mano, Meu Deus, Meu deus Pior que eu com essa tempestade eu não consigo achar o caminho Pera ai Ta difícil achar o caminho Será que eu consigo Fazer viagem rápida para algum lugar Tá mensageiro Pontos de determinação Acho que eu posso fazer viagem rápida Para cá Ah, beleza Posso fazer viagem rápida para o outro lado Que meu, ta difícil ir para o outro lado Vamos lá, hein Beleza, chegamos aqui Só fiquei sem meu cavalo Tudo bem, pelo menos a tempestade parou Olha mano, ta de louco O que que é isso aqui? O sinal do wi-fi mano Caralho Por onde eu saio? Acho que é por lá, hein Acho que eu saio daqui Vou passar por aqui Tá, vamos ver Beleza Beleza, vamos lá Vamos montar um cavalo E vamos partir para o objetivo Que é aqui, ó Caralho Caralho, mano Só que aquilo também não é muito bom não É região bem montanhosa, hein Caralho, como é que eu vou partir para o outro lado? Beleza, tem que dar a volta né Ai que lugar montanhoso mano Tá pra cá né Acho que é Nossa, bem melhor você andar de cavalo sem chuva mano Você vê a... O asfalto, o visual né, no fundo, o horizonte mano Aqui tu não vê nada mano Vamos lá hein galera, é o ultimo forte aí mano Após o episódio a gente vai zerar o jogo Aí o bicho pega, porque a gente vai literalmente zerar o jogo Comércio Porra, comércio sempre bom Comprar, opa Consumíveis Bombeiro de fumaça Esse aqui vai me salvar mano Beleza Dados envenenados Dois cora e gancho Cartucho Bombeiro de fumaça A gente já comprou todas né Caralho, me salvou mano Caralho Valeu meu querido Tá precisando disso, mano. Vamos lá. Eu não quero atacar essa escada, mano. Eu quero... Aqui a gente pode entrar pelo outro lado. A gente nem precisa chamar tanta atenção assim. É só você apertar o RD e mexer o direcional pro lado que você quer. Aqui ó... Ó... Agora é o seguinte, eu vou botar aqui 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 Façam essas mãos Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Ah, tá daí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou, galera. Isso não foi difícil. Nem os dois foi difícil. O segredo, galera, é a bomba. A bomba de fumaça ajuda 90% nas batalhas. Porque os caras ficam doidos, alucinados, perdem o sentido e vocês só matam os caras. Entendeu? Fiquei capacitado aí, meu. Acabou. É GG, galera. Aê, mano. Porra. A gente tem caveira. Sai, vermelhinho. Os caras estão iguais, mano. Tipo, fazer o mesmo movimento. Boa. Show de bola, mano. Com isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Tomamos todos os fotos de Assassin's Creed U3. Galera, muito obrigado aí por estar seguindo a gente. Tá assistindo o canal. Até daqui a pouco. Já detonando o Farquay 4 no canal. A Samsung de Valhalla. Outros jogos aí que eu vou trazer esse mês. Tá? Novos antigos. Então vale a pena você acompanhar e detonar junto com a gente. Valeu? Muito obrigado por estar seguindo a gente. Tá assistindo o canal. E é isso. Valeu? Abraço, faça, amei, Dom. Tchau. Tchau.